Então gente linda do meu youtuber, vamos indo pra praia gente, domingo, eu, o sol tá bonito, eu e minha tia, os maridos já foram na frente, foram de carro, o carro não come nós né, não foi né tia? É, o carro não come não, e a gente vai atrás só secando os barros, os barros que tá aqui a frente a gente sabe, é gente, aí não deu pra gente ir né, o carro foi cheio, de menino também, aí a gente vai andando e a gente vai secando aqui os barros, não é Neti? É, mas é que a Zeca veio ali, não é não, não é não, aí ele foi deixar o pessoal lá, e aí volta pra encontrar nós no meio de estrada, é isso aí, isso aí, dá pra chegar lá e eu falo com vocês. Então pessoal, ó, nós estamos aqui ó, ó lá ó, tá arrasando a coroa, ó. Aí a gente já tá aqui já, gente, a praia lá ó, tá vendo? Viver uma menina aqui que já falou que gosta do meus vídeos, principalmente quando eu gravo, mostra a praia. Esqueci o nome dela agora, aqui a praia aí ó. Olha, o pessoal tá vendo churrasca ali. Ai, calor. Então, meus amores, aqui, ó. Ui. Não é não. Aqui, gente, açaí é tacadista, ó. Aí a gente vai passar lá pra levar algumas coisas, né, Nath? Pra praia, é. Pra praia. Pra comer uma cervejinha, refrigerante, biscoito. Vai comprar mais ali cerveja, biscoito, refrigerante. Tá aqui. E a coroa tá aqui, a cachaceira. Do lado. É a cachaceira safada. Olha aqui a buzinha. Olha a buzinha dela. Essa daí é divertida. Aí, gente, aqui, ó. Já tô te ajudando. Essa daí é divertida. Tá me ajudando. Ai, tá ajudando. Ai, ai. E é assim, né, gente? Estamos nós aqui, ó. Bebidinho, biscoito, ó. Estamos aqui, ó. Nós estamos aqui no atacadão ainda. O pessoal, os outros, já tá na praia. Nós estamos aqui, né, Nath? É, biscoito, me salvou. Eu também, gente, aqui. Eu também. Meu an, né, gente. Então, amores, já estamos aqui já, ó, com a Tiele como é que tá. Olha, gente, que lindo a gente tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. É lindo, mas é quente. É. Não é, Tiele? Aí. Tá aqui, ó, você vê, já. E cerveja e refri. Olha, bota mais um pra cima, ó. Aqui, ó. Aí o prazer tá aqui, ó. Ó a Tiele lá, gente. Cadê o meu? É. Não, amores, estamos aqui, ó, no paraíso. Cadê, Gugu? Ó, cadê, Gugu? Como é que eu estou? Cadê, eu tô aqui, viu? Ó, nós temos aqui dois zapatos de cerveja aqui pra nós tomar, viu? Cadê, Gugu, tomar cerveja não? Guardar lá, Tiele. E, ó. Vai guardar lá, Tiele. A Tiele quer ser filmada, ó. Olha lá. Essa é a minha tia. É, olha lá, olha lá. Olha esse cabelo, é. É normal. É normal. É aquele que você compra no mercado livre? É aquele que você compra no mercado? Não, não é na loja, gente. Tá tudo bom, né, Tiele? Ai, esse bando não escolheu bando, não, pai. Esse é chique. Mas todo mundo pode comprar cabelo, não, ué. Ó, eu estou aqui, ó, com minhas bainhas todas de fora, ó. Tô, não. Vou tomar banho. Olha lá o povo. Olha a gentalha aí, ó. É a gentalha aqui, ó. Olha a gentalha aí, a família busca pé. Ei, papai. Papai. Ei, viado. Ei. Ei. Ocate tá aqui. Boa, ocate tá no fundo aí já, ó. É a Catiela querendo ir para o fundo, mas estou dizendo mesmo. Está chegando mais uma família, a família busca pé, olha, olha aí gente como é bonitinho aqui, está vendo como é, aí do outro lado é o Amaré, está vendo lá, é o Amaré, Amaré, e aqui é água doce misturada com água de Amaré, olha a Catiela, cadê ela? Ah, está aqui, aí do outro lado lá é a pista. Presley, ô Presley, volta, olha gente, o pessoal está todo tomando banho, está vendo? Aí, amores, aqui ó, tem cerveja, está vendo? Aqui, e aqui também tem, ó, cerveja e refri para os meninos, aqui também estava cheio de refri, mas o menino já bebeu. E aqui é lanche, ó, lanche e lanche. Tem também água. Aí gente, olha nós dois aqui, olha, cara é você, olha, nós estamos no paraíso hoje, né negu? Nós estamos aqui no... Paraíso, olha. Só que ele é cafona, gente, ele está na praia e está de camisa até agora, não entrou na água, não gosta de tomar banho, não gosta. Nós estamos na Lagoa Azul, gente. Lagoa Azul. Lagoa Azul. De volta à Lagoa Azul, não gosta de tomar banho, não gosta. Nós estamos de volta à Lagoa Azul. Você não vai tirar essa camisa não, ué? Não. Eu não gosto de me queimar, não. Olha, a cerveja está aqui, ó. Eu estou comendo uma até agora. Lá, cheia. Eu vou pegar essa e outra. Eu vou pegar ele na praia lá. Olha a tia aqui, ó. Olha como ela está arrasando, gente, no maiô. Uhul. Olha que chicona, ó. Vamos lá. Esse gola é para vocês. É, para vocês aí, ó, do YouTube aí, ó. Ai, que delícia. Então, pessoal, ó. Estou aqui já espojada no chão aqui, que nem uma vaca. Uma vaca mesmo. Olha a coroa ali. Bora. Olha aí, ó. Olha a dela. Comida de pobre na... Olha, peraí. Comida de pobre na... Na praia. Na praia. É isso aqui, ó. A morta dela. A gente já pega um anjo. Está tudo caro hoje. Não tem que comer coisa boa, não. Não tem que comer coisa boa, não. Mas aqui não é boa, aqui não é mortadela. É. É mortadela com limão. Tem também ali o que é neto? Ostra, né? Tem ostra. Ah, ostra. Para comer com limão. Ah, tem os discotinhos. Bota aí, ó. A gente premeu o limãozinho em cima. Olha, ó. Eita coisa... A gente já vai mudar de patina. Não. Vou dar no canal. Ai, que delícia. Vai. Olha ali, gente, ó. Olha a Catiely. Catiely, fala oi. Oi. Olha oi aí no salão. É, vem pra cá. Pega, mãe. Então, você... Quer mais não, mãe? Toma. Aqui, ó. Aqui, Catiely, ó. Olha a Catiely lá. Olha a água de água, viu, pai? Olha lá. Essa ruma de menino feio lá, ó. Veio com a gente. Olha tudo neto dela aí, ó. Tudo. Mentira. Só os testes. Olha a ruma de neto lá. É, novinha, ó. Com a ruma de neto. Olha lá. Só a raba de fora, ó. Só a raba, ó. Tem raba pra dar, vender e emprestar. Rabão. É. Rabão. Gente, eu não sou de tabuna, não, mas eu sou farofeira. Falei neto, mas que é farofeira. Oi, coca-buna, coca-buna, coca-buna. Olha. Farofeira de frango. Boa, minha boca, coca-cente, coca-buna. Vem. Oi. Vem, tá ali. Cerveja. Venha a Catiely, venha. Aqui, ó, gente, ó. Corrente ali. É a faroquinha agora. Não quer preocupar, ó. É assim, né? É, neto. Pobre se diverte do seu jeito, né? O pobre se diverte do nosso jeito, né, Zé? É só, é, é. Fico de um jeito, o pobre se diverte. Mas o pobre se diverte, bota aí. Que magra. Espera aí, né? Olha, gente. Olha, minha tia tá comendo a farofinha, ó. A cebola tá toda queimada. A tia tá pretinha aqui, tá vindo aqui, ó. Olha o país que dá cebola. É, cebola? É, cebola queimada. Olha, mas cebola, essa presta queimada. E aí, olha o pedaço do salame aí, ó. Gosto de todos um aí. Olha o outro. Deixa eu mudar isso. Olha o outro. Meu marido também vai comer aqui um pedacinho. Olha a mão dele. A mão dele andou na dele aí. Meu dedão do meu marido. O seu dedão. Esse dedão faz sucesso, hein? Olha o dedão. Olha o dedão. O dedão, o dedo estrupador. O dedo estrupador. Esse dedo é o... Eu quero procurar ele. Eu quero procurar ele, que ele é estrupador. Mas ele só estrupa a senhora. O dedo. Cadê, Nath? Cadê o salame? Cadê, Nath? Mostra aí os dois palos de salame que nós temos ainda. Cadê? Cadê? Um tá lá, um tá lá. É, cadê? Não, um tá cá. Aqui, ó. Bora, corta tudo aí. Aí, ó, gente. Ó a nossa... Esse daqui é o mais... Esse daqui é o mais bonito. Esse daqui é o mais bonito. Mas tô um grudão. Essa é a comida de pobre na praia. Tem aquele salame estrupador. Esse daqui doente eu não faço demais. O salame estrupador é o maior. Olha o outro lá. Olha o outro lá. Olha, Nath. Mas também nós temos também ostra. Nós somos chique. Nós temos a ostra. Nós temos a limão. Aqui, ó. A lostrinha. A lostrinha. Aqui, ó. Ostra aqui. Nath, como é que come? Abre ela, né? Bota limão. Cadê a faca? Aqui a faca. Aí, gente. Minha tia vai mostrar pra vocês como é que ela come a ostra. Não vai dar pra abrir aqui, não, com essa faca, não. A gente abrota, né? Abriu? Ei, abri. Eita, porra. Abriu. Acertei, abri. Agora abriu o limão. Cadê o limão? Vamos abrir o limão. Bora, isso. Abriu o limão. Vou ensinar como é que come ostra. Ui, a gente já foi de terra. Aprei, né? Vou ensinar como é que come ostra. Agora ia ver o sal. O sal. Aqui, gente, a família da Muamba. Ó, nega. A família da Muamba. Você tá ganhando prêmio. Vê o sal. O sal. Bosta. Bosta. Bota na ostra. Bota na ostra. Baixa mais aí, amor. Bota aí. Pra ver aí. Aí, sai. Joga o limãozinho assim. O limãozinho assim e come. E chupa. E chupa. Cara, bela. E talou, gente. E talou. O cabelo tão gostado é sempre que me tala. Nós agora já estamos aqui na água. Água boa. Ai, que medo. Tô com medo. Tô com medo. É, nós estamos na praia do Cururupi, viu? Cururupi. É a melhor praia da região. Quando vocês virem... Quando vocês virem... Na Zona Sul. Na Zona Sul. Na Zona Sul. É o melhor ser do Cururupi. Ó, quando vocês virem, pai, Deus, virem pro Cururupi. Cururupi que é a melhor praia. Além de ter uma praia do outro lado, vai ter um rio desse lado. Aonde fica a vontade. Ó, gente. Ó, ó. É tudo da vida. Deixa eu levantar. É, na coluna da mulher tá mal. Ó, gente, a gente tá de dágua, ó. Peraí. A coluna da mulher tá mal. A coluna da mulher tá mal. A coluna da mulher tá mal. A coluna. Cadê? Cadê? Aqui não, Amanda? Ó. Mas ele tá nadando porque tá com uma boinha. Ih, mas tá nadando. É uma boinha. Olha lá, olha os pessoal feio lá, ó. Cadê, Nete? A senhora lá feia lá atrás lá. A senhora bonita lá, ó. Cadê? Cadê, Nete? Cadê? 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 Cadê! Cadê? Vai querer? Quer outra? Ostra? Tem outra? Cadê o sal? O sal tá derramando. O sal tá derramando o sal. Aqui é a vida de pobre. A menina eu não sei, mas eu sou pobre. É pobre aqui, ó. É pobre, ó. Tem até osso aqui que tá rolando. Vai partir osso de novo pro YouTube. Olha a situação do pobre catando latina. Pode filmar, filma. E a outra, ao invés de chupar outra coisa, tá chupando a ostra. Porque na praia não tem como chupar nada. Aí, ó. Espera aí, gente. Espera aí. Aí, ó. Aí, ó. Esse daí não perde nada, né, gente? Não, não perco nada. Perde nada. Perde nada. É isso. Eu tô na praia, tô curtindo. É. Mas tô fazendo reciclagem. Ó. Catando latinha. É. Não, gente. Ao mesmo tempo você curte e trabalha. Ao mesmo tempo eu curto e trabalho fazendo a limpeza da praia. Olha aí, ó. Cata latinha. Cata latinha. Cata latinha. Cata latinha. Cata. Conseguiu o combustível do meu veículo. gensalgem. Ah, né? Ah eu tô acompanhando. Ah! Ah, né? Então, gente, a gente já tá indo embora já pra casa. Aí a gente já tá indo pra casa já Tô rouca Aí quando chega lá eu finalizo o vídeo Ó os meninos feios aqui atrás, ó Arruma de menino feio Ai gente, tá rindo? Agora eu estou indo pra casa A gente tá indo, né? Vamos embora, bando de carro Ó lá gente, o pessoal já foi de carro na frente, ó Nós, como nós não cabemos no carro Aí eles vão, bota lá o pessoal e vem buscar nós Né, Nath? Desse jeito Aqui, ó